Tu deixa fiel em casa e tu não tem consciência nenhuma Ao invés de dar atenção pra ela, tu vai lá pro baile e banca vagabundar E ela toma do seu goró e vai serrando o seu dinheiro todo Ela te faz de gato só pra te chamar de largar Tu e também de tolo, tu e também de tolo Cancela aí no comecinho do baile tu tá com dinheiro, você tá o placor E por isso que a mercenária ainda tá curtindo o baile do seu lado A piranha percebeu que no final do baile você tava durou De repente elas estão perdidas, foi por meio do fluxo lá no tumultor A cachorra encontrou outro mano que ia levar ela pra casa E essas horas estão dentro do carro tirando o nosso carro com a sua cara E aí o que eles fazem? Gastam o que não tem, comprando coisas pra demonstrar um poder que eles não têm Eles sustentam essa crença porque eles não tem nada de bom pra oferecer para as mulheres além de dinheiro e ostentação Ela só gastou seu dinheiro, pediu R de label e água de cocô Agora tu tá chupando o dedo no final do baile e ela deu pra outro Ela só gastou seu dinheiro, pediu R de label e água de cocô Agora tu tá chupando o dedo no final do baile e ela deu pra outro Tu deixa fiel em casa e tu não tem consciência nenhuma Ao invés de dar atenção pra ela Tu bala pro baile e banca vagabundar E elas tomam do seu gorão e vai serrando o seu dinheiro todo Elas te faz de gato só pra te chamar de larga Tu e também de tolo e também de gato e também de tolo Cancela aí no comecinho do baile tu tá com o dinheiro você tá o placô E por isso que a mercenária ainda tá curtindo o baile do seu lado A piranha percebeu que no final do baile você tava durou De repente elas estão perdidas, foi por meio do fluxo lá no tumultor A cachorra encontrou outro mano que ia levar ela pra casa E essas horas estão dentro do carro tirando o nosso carro com a sua cara E aí o que eles fazem? Gastam o que não tem comprando coisas para demonstrar um poder que eles não têm Enfim, eles sustentam essa crença porque eles não têm nada de bom para oferecer para as mulheres Além de dinheiro e ostentação Eu falei boa e água de cocô Agora tu tá chupando o dedo no final do baile e ela deu pra outro